Eu tento, Juni! Eu sei que tenta, Lila, mas se quer se enturmar como, tipo assim, uma humana normal, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais pra não ficar parecendo uma pé grande. Como assim? O que é que eu fiz de errado hoje? Bem, aquela parada hoje no almoço com os hambúrgueres... Eu sou herbívora! Você não quer que eu coma carne, quer? Não, mas... não precisava... Você sabe ter enterrado os hambúrgueres no pátio. E por falar nisso, casca de árvore não faz parte da cadeia alimentar. Mais gostosa que os hambúrgueres. Mesmo assim, as pessoas meio que notaram. O que me lembra, não pode carregar por aí 70 quilos de livros escolares. Quer fingir ser uma garota de 11 anos, não uma biblioteca. Uau, eu não tô me enturmando, não é? Até os seus amigos veem alguma coisa estranha em mim. Olha, eu disse que você acabou de chegar à cidade e que eu acho você o máximo. Eu sei que eles vão gostar de você. Meus amigos são os caras mais legais que já conheceu. Eu detesto todo mundo nesse mundo ridículo! Inacreditável, inimaginável, cancelaram a excursão ao observatório do clube de astronomia dessa noite. Ai não, crise de nervos. Não teve graça. Eu venho me preparando há semanas. Eu li sobre o assunto, comprei óculos, um chapéu protetor, enchi o porão de enlatados. Caso fosse o cometa do mal, como o que destruiu os dinossauros. Tudo isso e nosso professor de ciências, o senhor Peck, tinha que ficar doente. É, ele tava vomitando o taco de segunda-feira já faz dois dias. Eu concordo que os seis primeiros tinham um gostinho ruim, mas depois eles começaram a descer redondinho. Mas, é, Chute, não dava pra você ver o cometa com o telescópio do seu pai? Ai caramba, por que eu não pensei nisso? June, você é um gênio! Ai, todo mundo pode ir lá em casa ver o cometa. Todo mundo? Eu vou ganhar ingresso pra Boberópolis? Qual é? Vai ser divertido! Todo mundo pode ir lá pra casa. Ah, uma festa do pijama com renovação do visual! Ih, festa de mulher me inclui fora! Não seja bobo, Roger, você tem que ir. Vamos, enfim, resolver o probleminha do seu cabelo. Qual o problema do meu cabelo? É, Chute, eu não sei não, mas a sua irmã vai estar em casa? Rachel? É, a Rachel, a menos que você tenha outra irmã mais velha e a louca. Ah, qual é, gente? A minha irmã não vai dar problema. Eu prometo, tem mais, a Rachel arrumou um namorado, então ela tá numa boa agora, ela tá tranquilona. Você sorriu pra Becky Edelstein? Eu vi você! Dá pra entender o quanto eu te odeio, entendeu? Acabou, Brandon, fim! Eu não quero mais falar com você, saber notícias ou ver essa sua cara aqui. Sorri pra Becky Edelstein na minha vida! Por que eu? Por que eu? Então vejo vocês às oito em ponto? Esse mundo é repleto de monstros, só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los, pode detê-los. A vida e aventuras de Juniper Lee, versão brasileira, The Larch Rio. Só ela vai resolver. Episódio de hoje, Me Maquia Antes de Sair. Versão brasileira, The Larch Rio. Tendo de maquiagem e cortes de cabelo. Ora, você era inteirinha coberta de pelos, pensei que fosse perita no assunto. Tudo que eu sei é catar carrapatos na cabeça e no corpo de todo mundo. Devo começar por aí? Lila! Olha, eu vou embora. Se eu sair, ninguém vai sentir minha falta. Não, 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 calminha. Não vamos a lugar nenhum. Corram, vão. Não olhem pra trás, salve-se quem puder. Entrem, pirralhas, andem rápido, entrem. Festeiros, quem não gosta de uma festa do pijama? Eu, eu não gosto. Ainda mais que a mamãe e o papai concordaram e resolveram sair justo hoje pra me deixar em casa cuidando de pirralhos. Abram os ouvidos e me escutem bem. Se me perturbarem, seja como for, e eu tô falando sério, vocês vão pagar caro. Será que eu fui bem clara? Então tá. Eu vou pro meu quarto. Fala sério. Você tem que me ensinar a rugir. Eu vi a previsão do tempo oito vezes na última hora. E num raio de cinquenta quilômetros da minha casa, vamos ter uma visão clara do cometa e... Ah, não! O meu pai não levou o telescópio por terraço. Não dá pra levar pra cima sem adultos. Pesa muito. Deixa comigo. Caramba! É mesmo incrível o que a adrenalina faz em horas de crise. Ah, que crise? Sabe, é que ela quer muito ver o cometa hoje à noite. E aí, os sapatos são novos? São! Foi muito difícil escolher um calçado que combinasse com o cometa e com o telescópio. Eu não consigo me ouvir pensar! Fiquem quietos! Alô? Desculpa! Desculpa! É meio tarde pra pedir desculpas! Eu tô em outra, Brandon! É isso aí! Eu tô trocando e-mails com um cara da Espanha! Ele tem sotaque e bom gosto pra joias! Anda, antes que ela recupere o fôlego, vamos pro terraço! Terraço? Mas eu pensei que você odiasse... Ah, ah, astrologia! Odeio, mas tô bolando outra coisa. Como é que eu tô? Fabuloso! Tá super natural! E aquele grupamento de estrelas formando um W se chama Cassiopeia. Ah, você conhece as estrelas? É muito bom achar alguém que gosta de astronomia tanto quanto eu. É, quando se vive na mata é o único jeito de não se perder. Ah, sorte que ninguém vive na mata! E aí, é o cometa? É! Peraí, talvez não. Não, era só um vagalume que o morcego acabou de comer. Talvez as nuvens não nos deixem ver o cometa. Eu vou ver a previsão de novo. Mas, meninas, como é que tá a cabeleira do... Ah, Roginho aqui. Tá de acordo com os meus padrões de gostosura de sempre? Pode apostar, Rogê. Tá legal, o próximo. Lila, que tal eu fazer umas luzes no teu cabelo? Nada demais, eu pego leve. Não, ah, está bem assim. Obrigada. É que eu gosto do meu cabelo assim. É, do jeitinho que está. Valeu. Então tá, você que sabe. Eu sei que está nervosa, mas... Você podia fazer um esforcinho pra de repente... Viu aquilo? O quê? O cometa? Eu perdi? Não, não. É só outro vagalume e o morcego comeu de novo. Poxa, caraca. Lila, a gente esqueceu totalmente de... Você sabe, lembra daquela parada? Ah, Jodie, a gente volta rapidinho, não é, Lila? Ah, é... Nós só vamos ver uma parada. É claro que não vamos... Investigar uma bola mágica que caiu no bosque. Tá bom, voltem logo. Não vão querer perder... Ah! Vagalume, morcego. Esses bichinhos não têm a menor chance. E aí, é um OVNI? Ah, não. Eu já li sobre isso. Acho que é uma BID. É biosfera interdimensional. É uma nave mágica que atravessa dimensões. Essa não. Parece que o pequeno se machucou. É... Que legal. Já vamos. Ir? Ah, Lila. Não podemos deixar ele aqui. Ele está ferido e indefeso. Precisa de ajuda. É, mas... Isso não me cheira bem. Nada bem. É, eu já notei. Ele não é um purificador de ar ambulante. Mas isso não é razão para abandoná-lo. Não, eu não quis dizer que ele cheira mal. Mas a coisa cheira mal. Ele não vai fazer nada que preste. Juni, primeira regra de sobrevivência é na selva. Quando a coisa cheira mal, acaba mal. Mas não moramos numa selva. É, sabe, você tem razão. Talvez eu deva... Talvez eu deva ficar aqui pelo bosque. É, Lila, eu não quis dizer isso. Eu só... Não, não. Seus amigos não gostam de mim. Eles nunca vão gostar de mim. Eu não sirvo para ser uma garota normal. Eu não faço nada que uma garota normal faz. Lila! Não, 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 não. Nós tentamos e não deu certo. Eu não vou me enturmar. Nem agora, nem nunca. Lila, relaxa! Ué, não vai desistir. Só porque é diferente não quer dizer que não pode levar uma vida normal. Ou uma vida quase normal. Olha, eu luto com os monstros gigantes e falo com o meu cão. E ele me responde, tá lembrada? Mas eu para a escola e eu tenho amigos. Eu sou uma garota normal. E você também vai ser. Agora, calça seus sapatos e ajeita o cabelo. Vamos voltar para a casa da Jodie. Você vai se divertir e depois nós vamos... E depois nós vamos saber um pouquinho mais sobre esta gracinha aqui. Oh, não tenha medo. Tá tudo bem, tudo bem. Nós já tivemos um pequeno probleminha com a luz, tá? Fica calminho. Oh, fala sério. Não é uma graça. Só pode estar fingindo. Oh, meninas! Que tal fazer em favor ao espelho do banheiro e deixar ele refletir o novo visual do Rojão aqui? Ah, sim! É pra já! Ah, escuta, o Monroe vai chegar daqui a pouco pra traduzir a língua do bebezinho. Você distrai eles. E como é que eu vou fazer isso? Quem quer me pentear? Ah, até que enfim ela deixou. Vem, amiga, deixa comigo. Que tal cortar de um lado e eu cortar do outro? Tá, concordo. Não tá vendo, não! Não tá vendo, não! Caramba, essa festa do pijama não podia estar mais esquisita. Ray Ray, você tá legal? É, mais ou menos. É que eu tô um pouquinho exausto. É que eu passei a noite toda em claro pra chegar no nível 86 de caçar da fortaleza dos zumbis. Missão cumprida! Cara, eu tô quebradinho aí. É, mas bem esperto e a seu dispor. O que você quer? Vigie a porta. Demorou. Por que demorou tanto? Oi, eu tive que arrumar meu estojo de maquiagem pra festas do pijama. Maquiagem? Mas a parada é magia, agora chega de bobagem. Ah, sim. Estava brincando. Foi brincadeirinha. Opa, tá parecendo que eu peguei o estojo errado. Não acha que é muito batom pra um cachorro? Ora, às vezes eu gosto de me sentir belo. Mas qual é a emergência? Quero que me diga o que há de errado com esse bicho. Mas que bicho? Então fica aí com a bela adormecida. Eu vou atrás dele. Galera, como será que ela fica careca? Hum, ótima pergunta. Hum? Ai, não. Legal! Deve ser um eclipse. Ah, tá. Em casa. À noite. É do pior tipo. Não! Ai, não pode faltar luz. Se não tiver luz, não vamos terminar os cabelos. Sem secar, enrolar ou alisar, nossos cabelos vão murchar e vamos parecer malucos. Eu não posso parecer maluca. Bom, é... Eu conheço uma maneira da gente sobreviver sem precisar da luz. Conhece? Como? Eu nunca vi tantos vagalumes em toda a minha vida. Nenhum morcego malvado vai comer vocês agora, tá bom? Não é tão difícil pegar eles se você tem uns pedacinhos de cactos doces. Vagalumes adoram. Só mais um minutinho, Ofélia. Aí, fica à vontade, amiga, porque eu tô adorando a lila furacão. Jodi, o seu cabelo está pronto. Legal! E o que botou pra deixar meu cabelo tão maleável? Ah, é gel de raiz de magalito. E na minha máscara de lama, ela é ótima! Ah, lama e insetos moídos. Show de bola! Onde aprendeu a sertão natureba? Ah, eu cresci assim. Ah, quer dizer, com os meus pais, eles eram guardas florestais. Eu conheço tudo que é natureba. Maneiro, hein? Se é... Eu concordo! Eu liguei trinta e quatro vezes e você não ligou de volta, Brandon! Ah, claro! Eu mandei você não ligar e você não ligou! Eu te odeio! Não me liga! O que eu falei sobre fazer silêncio? Alô? Por quê? Demorou tanto pra ligar, Brandon? O quê? Não liga mais pra mim! Jodi, peraí, eu não terminei. Você disse que secou. Eu vou mostrar pra June. Você tem que sair mais com a gente. É, eu prefiro usar um pouquinho de lápis. Ajuda a dar a ilusão de lábios mais grossos. O quê? Ó, não é nada disso que vocês estão pensando, não. Eu só tava... June, o que o seu irmão tá fazendo com o cachorro? Eu já ia explicar. É que às vezes o Monroe não deixa ninguém sair com ele. Só você. E a gente não pode deixar ele fazer aquelas paradas dentro de casa, né? Ah, é. Só que isso não explica tanta maquiagem. É, desculpa, gente. É, Monroe, vem. É, mamãe vai levar você pra passear. O que tem de errado com ele? Bom, em minha opinião profissional... Nada. Ele é fingido. Não disse? Fingido? Mas é tão gracinha. Bom, só tem um jeito de saber, com certeza. Descasca feito uma uva. Com todo prazer. Uou, uou, uou. Não vai ser necessário, eu. Eu me sinto muito melhor agora. Obrigado. Ora, sua coisa! Ele é um monoturque, Juniper. E não dá pra confiar em monoturques. Eles têm fama de ladrões e mentirosos. E se ele está aqui, é para aprontar alguma coisa. Ah, qual é? Que história é essa? Eu sou apenas uma criatura encantada, honesta e trabalhadora, sobrevivendo neste grande mágico mundo cruel. Oh, é por isso que está colocando sinalizadores aracnoides? Isso... Isso é magia negra, seu bocó. Com certeza ele deve estar invocando clientes malignos. Sabia que você é esperto pra um cachorro com maquiagem barata? Mas quem disse que foi barata, seu mutante imbecil? Olhe lá! O Panaka aí embolou nossos cabelos. Eu acho que a gente vai ter que viver assim pra sempre. Quando separar os dois, põe mais uma mão de tinta no meu cabelo. Fiquem todos parados onde estão agora. Liberta eles! Ah, eu vou. Eu vou me livrar de todos vocês, assim que o cometa chegar até aqui. Você quer que o cometa pouse aqui? Ele vai fritar todos nós! Nem tanto, Juniper. Aquilo não é um cometa. É uma prisão adumiana. Elas são usadas para conter criaturas que não podem ser banidas. Ah, eu já sei. Estão usando sinalizadores aracnoides para tirar o cometa da órbita e libertar os seus comparsas. São só dois comparsas, os bantícoras honglianos do novo círculo. Eu imagino que comigo e os bantícoras vamos mandar neste planeta antes do nascer do sol. Ah, e obrigado, garotinha. Só precisava de um lugar seguro para ativar os sinalizadores. Tomara que o seu bichinho não tenha decepcionado muito você. É, não pode fazer muito agora que foi tingido. Não quis dizer atingido. Eu disse tingido, da tinta de cabelo, porque ele está coberto de tinta. Entendi. Mais ou menos. Pessoal, sai de baixo! Puxa, parece que temos muito o que fazer. Monroe, não podemos banir os caras, não é? Não, mas eu posso invocar outra prisão a Dumiana para prender os panacas outra vez. Junto com o roxinho aqui. Ray Ray, fica de olho na Ofélia, na Jody e no Roger. E Lila, eu acho que eu e você vamos maquiar uns olhos roxos. Só! Mas acho que devemos bater nesses bantícoras primeiro. Não, não! Não! Senta aí, filhos. Sua carona ainda não chegou. Senta aí, filhos. Senta aí, filhos. Como está o meu novo visual? Eu estou estilhoso ou não? Eu acho que ou não descreve perfeitamente. Ai, me empresta ela um segundo. Ah, é claro, meninas. Gente, a corda é a Lila. A gente quer o toque mágico dela no Roger. Ninguém mais tem força pra trançar o outro lado. Bem, parece que a nossa pé grande se enturmou direitinho. Ou não. Querem calar a boca! O Brandon vai ligar e nós vamos fazer as pazes. Eu não quero nenhuma interrupção. Ah, cadê as minhas coisas? Oh, Larry, roubando de uma garotinha. Ah, foram só umas coisinhas. Alô? Quem deseja falar? Brandon? Não, a Rachel não pode atender. Ela está namorando. Olha, às vezes gosto de me sentir belo.